E aí galera do canal Mago Fitness, beleza? Galera, e se eu morresse hoje? E se vocês morressem hoje? Vocês estarão satisfeitos com o resultado de vocês? Da vida de vocês? Galera, sinceramente eu já vivi uma vida muito boa, mas eu tenho apenas 23 anos, então sendo sincero com vocês, eu não quero morrer ainda. Eu ainda acho que eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muitos sonhos pra realizar, eu tenho muita gente ainda pra fazer feliz, eu tenho muita coisa pra fazer no mundo ainda, mas a chance de eu morrer é, sei lá, pequena, mas considerando que eu sou do Rio de Janeiro, existe aquela chance da bola perdida, mas espero que não me acerte. Sem brincadeiras, eu acho que eu sou um cara que já realizei muitos desejos meus na vida, e isso é bom, porque eu já fiz muita coisa que eu tinha vontade, eu fiz muita coisa que eu queria fazer, eu já peguei todas as mulheres quase que eu queria, eu já transei com um monte de mulher, umas 50. Mano, eu tive uma vida sexual incrível, com um moleque de 23 anos eu tô realizado pra caramba, nesse aspecto sexual, esse aspecto de, tipo, sou um cara que sei desenrolar, conversa com qualquer pessoa, qualquer mulher, blá 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 blá, blá blá blá, 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 essa parte eu tô satisfeito, mas eu não tô satisfeito ainda em algumas coisas, realizações pessoais, como, por exemplo, chegar, poder dar um carro pra alguém que eu amo, poder dar, sei lá, uma casa, ainda não, essas coisas vão vir com o tempo e quando eu tiver muita grana, eu espero que um dia eu vá ter. Ainda não realizei o sonho de concluir minha faculdade de educação, no momento eu já concluí uma faculdade, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, sou programador e, sei lá, eu acho que eu não sou aquele cara que tem, tipo, medo de morrer, mas eu tenho receio de deixar as pessoas na terra viva que me amam sabendo que eu morri, porque imagina, se eu morrer, se eu morrer, eu acho que minha mãe ia morrer do coração junto, eu acho que a minha tia, por parte de pai, ia morrer do coração também, meus avós, eu acho que vão ficar bem tristes, mas a minha tia, eu acho que ia ficar mais, porque eu sinto que minha tia gosta mais de mim, minha tia Vânia, por parte de pai, e, sei lá, eu acho que eu ia, minha mãe ia morrer do coração, meu pai, não sei como ele ia se portar perante a isso, talvez ele ia ficar triste, mas, é, não sei. Porém, eu ainda quero realizar muitas coisas, então, eu não desejo morrer, então, se você está vendo esse vídeo e eu estou vivo, que bom, se você está vendo esse vídeo porque eu morri, eu vou ficar triste, então, eu não quero morrer, minha saúde está perfeita, não desenvolvi nenhuma doença, nenhum coronavírus, nenhum problema renal, nenhum problema do fígado, nada, estou muito saudável, muito tranquilo, pega, pega, pega da manteiga, vou fazer um pouco do vídeo deitado, porque eu sou preguiçoso, então, realmente, eu não quero morrer. Muitas pessoas falam, ei, não ligo de morrer hoje, você liga sim, você fez quantos anos de escola, você estudou quantos anos da sua vida numa escola chata pra caraca pra morrer do nada? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Pelo amor de Deus, quer morrer? Depressão é uma doença séria, caso você queira morrer e não tem depressão, você do mínimo é doido, não morre não, cara, tem muita coisa pra você realizar, mas não é que sua vida foi uma merda, um lixo em 2020, mas que daqui a dois anos, se você descobrisse que você teria o ano mais feliz da sua vida, você morreria mesmo assim? Não, eu acho que não, né? Então, talvez seu ano agora esteja um lixo, você queira se explodir, você queira assassinar todo mundo à sua volta, mas talvez daqui a um ano, dois anos, três anos, tu conheça a mulher da sua vida, tu conheça a pessoa que vale a pena você estar vivo, nossa, existe isso? Que merda, não deveria existir isso, você deveria estar vivo simplesmente porque estar vivo é bom, é legal, olha aqui, que bela, paisagem, um belo sol, duas da tarde, Rondon, Duque de Caxias, pintalzinho da minha residência, então vocês não devem viver em prol de mulher, em prol de ninguém, vocês devem viver em prol de você, e das pessoas que amam você de verdade, seja família ou amigos, porque tem gente que tem família que é uma merda, a minha no caso é boa, mas tem gente que eu conheço, tem uns amigos meus que tem umas famílias que, puta que parceiro, parece que o cara merecia ter sido adotado, tão ruim que é família, né? Mas tem gente que tem uma família boa, bem estruturada, a minha, por exemplo, é bem estruturada, é uma família legal, tranquila, pessoas boas, e eu acho que morrer não é triste pra quem morre, e sim pra quem fica, e sim pra quem te ama, então eu acho a palavra, não é a palavra, né? No contexto eu acho que se matar, acho que é a maior forma de egoísmo que um ser humano pode vir a ter, porque quando tu se mata, velho, tu não tá fazendo mal a si mesmo, tu tá matando um pouco da quem te ama, sabe? Tu tá matando um pouco de quem gosta de tu de verdade, tu tá ferindo o coração das pessoas, deixando um buraco sem cura pra quem quer seu bem, pra quem quer te ver feliz, e esse buraco não vai cicatrizar, sabe? É uma ferida que vai ficar ali para sempre, sempre quando chegar seu aniversário as pessoas vão chorar, sempre quando alguém passar alguma lembrança do Facebook, as pessoas vão lembrar de você. Então, não façam isso, esse é um vídeo pra lembrar a vocês como viver legal e divertido, então não morram, vivam, lutem, tatakai, como diria o amigo Eren do anime Shingeki no Kiyoji, tatakai, vivam. Por exemplo, esse peixinho aqui no meu aquário, vou dar um exemplo pra você, esse belo peixe, mano, tu acha que ele tem uma vida boa? Ele não é meu, mãe, meu pai comprou um peixe, porque meu pai gosta de peixe, eu acho a maior maldade que tem que comprar peixes, porque o peixe não parece feliz, mesmo estando em um aquário relativamente grande, ele queria estar no mar, queria estar no rio, mas o peixe está mesmo no aquário, eu acho triste, a motivação dele é comer, ele está doido por isso, quando ele fica dançando assim, ele quer comida, mas você, diferente desse peixe ou de uma pessoa que está presa, você está livre, você tem o mundo inteiro, cara, pela frente, você tem a vida toda para explorar, você tem milhões e milhões de coisas para fazer, você tem mulheres para conhecer, ou homens se você for mulher, ou homens se você for guia, você pode fazer tudo, cara, você pode ser um cara religioso, você pode ser um cara ateu como eu, você pode ser um cara safado que quer comer todo mundo, igual eu já fui, hoje em dia eu estou calmo, eu já fui assim, cara, para mim a minha maior motivação, cara, era sexo, era eu comer todo mundo que eu queria, sério, eu era assim, eu falava, nossa, preciso transar com todo mundo que eu possa, mas tipo, chega um momento que você fala, pô, já comi tanta gente, que saco, fica chato, sabe, você fala assim, nossa, aí tu conhece as minas que é boas no bagulho, aí depois você conhece as minas que é ruim, que não faz direito, sabe, aí você fica tipo, caraca, que saco, né, aquela outra lá é melhor, aí você começa a gostar de umas coisas, de umas peculiaridades, umas mulheres que fazem certas coisas, aí tu fala, caramba, divertido isso aqui, hein, aí a outra não faz, aí tu fica, poxa, já não fui tão bom, aí tu começa a ser um cara difícil de agradar sexualmente, aí tu começa a ser uma pessoa onde se torna tão experiente que sua vida sexual se torna difícil, porque para você se satisfazer, você vai ter que arrumar uma mulher do seu nível de experiência, e uma mulher do seu nível de experiência, da sua idade, não existe, pode existir, pode ser que exista, mas é difícil, porque a sociedade que a gente vive ainda é machista, a gente ainda vive numa sociedade machista, onde as mulheres são ensinadas a não transar com todo mundo, a não ficar com todo mundo, e se ficar for escondido, e o homem não, o homem é ensinado que ele pode ficar e transar com todo mundo, e mesmo assim, os homens ainda tem mais dificuldade de ficar com pessoas do que mulheres, as mulheres, porque o homem sempre quer pegar todo mundo, e a mulher às vezes não tem esse desejo, a mulher às vezes é mais calma, então bota aí uma escala de que se tu transou com 20, a mulher tem transado com, sei lá, 10, porra, mas mesmo assim 10 eu acho muito para mulheres, porque dependendo da idade, eu já conheci mulheres que transaram com 20, pessoas 30, porém elas tinham libido muito alta, o que não é ruim, é bom, porém se você é um cara que custa uma mulher que é a santinha, talvez essa não seja a mulher para tu, saca? Talvez a mulher para tu seja a boazinha, mas a boazinha não vai te satisfazer sexualmente, e a que te satisfaz sexualmente, sabe, não vai ser a boazinha, vai ser a mulher que se tu demore, vai te passar a perna, eu acho, não, tô dizendo que são todos assim, claro que não, pelo menos, sei lá, 5 de 10 vão ser assim, essa escala é baseada em empirismo, em tudo que eu vivenciei, não quero ofender você mulher que está assistindo, nem você homem, eu apenas acho que é assim, porque eu vivi coisas assim, com base nas minhas experiências, eu posso estar completamente errado? Posso, mas na minha visão de vida, é assim, desculpa a quem não tem a minha visão de vida, mas vocês não viveram no meu corpo, então, opinem pensando, eu realmente, eu não vivi no corpo do Victor, talvez ele esteja certo do ponto de vista dele, sim, eu estou certo do meu ponto de vista, e ninguém pode dizer o contrário, porque eu sou o dono do meu universo, o universo do Victor, então, no meu universo eu tô sempre certo, mentira, às vezes eu erro, só que é um evento muito raro, galera, o vídeo tá longo pra caceta, se inscrevam no meu canal, deixa um like, deixa um like, deixa um comentário, me seguem no Instagram, arroba xdamaux, eu já tô loucão de pré-treino, pô, né, Guimarães, eu quero fazer meu cardio de jejum, menosada, tô fazendo uma estratégia, caraca, pra perder a fome, que eu vou falar só no próximo vídeo, tamo junto, pimba!